Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, oi BR3 na tela e olha que vídeo, hein? Esse vídeo aqui muitos vão encarar como um ataque, né? Essas coisas, mas não. É só mais um vídeo, de certa forma, conceitual, pra gente falar um pouquinho sobre erros e acertos, né? E usar o exemplo mais icônico da Bolsa de Valores, infelizmente o mais icônico, como vocês têm que ter cuidado, principalmente com ideias malucas da internet, tá? E, obviamente, com dicas erradas de mercado, tá? Vale lembrar que renda variável é complicado mesmo, né? E como você se blinda disso, não é com escolhas corretas no quesito de ações, né? E sim com gestão correta no quesito financeiro, né? Como é que você se blinda de uma cilada na renda variável? Com gestão de patrimônio, né? Com gestão de capital, não com escolha, né? Porque, por exemplo, você pode ter escolhido, de repente, sei lá, Gol, que não é o melhor exemplo do mundo, né? Uma Bradesco. De repente você escolheu um Bradesco, que é um grande banco, aí você é emocionado, né? Você pegou uma paulada aqui no balanço, realizou, aí você foi lá e comprou o topo, realizou de novo o fundo, né? Só um exemplo meio bobo, tá? Mas se a gente parar pra caçar aqui e fosse um vídeo dedicado a isso, nós acharíamos aqui um milhão de exemplos de que como a escolha não te blinda, assim, a gestão financeira te blinda, tá? A diversificação correta, né? O tamanho do seu capital de alocação correto, enfim. Mas, sim, só pra dar um overview aqui, esse vídeo vai ser um pouco longo, provavelmente. Essa semana eu tava meio intoxicado alimentarmente falando, né? Dá pra falar de uma maneira diferente. Aí eu fiquei meio offline, mas hoje eu senti saudade da Oi, né? O IBR3 ali com 1.47 de queda. Faz tempo que a gente não fala aqui de oizinha, né? A última grande notícia foi a aprovação do PRJ. Foi uma grande conquista pra empresa por si só. Mas eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada como é que tá o investing, né? Deixa eu dar uma olhada como é que tá a galera da insanidade. E aí, galera? Eu me deparei com isso aqui e eu quero comentar isso daqui, passo a passo com vocês, sem edição. Talvez esse comentário aqui gravado ao vivo, basicamente. Então, react, tá? Eu quero que vocês levem esse vídeo com bastante carinho por aí. Porque vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu achava no começo, no começo, hein? Que a renda variável, ela seria um mundo de filtro, ou melhor, filtrado, tá? Onde falsas correlações, falsas verdades, né? A burrice, onde o vazio intelectual não atingiria. Mas, infelizmente, eu estive enganado. Burro fui eu, tá? Realmente, é o contrário, né? E eu culpo muito disso lá da galera do day trading, tá? Eu ainda acho que tudo isso que acontece na renda variável hoje em dia é culpa da galera do day trading. Isso vem lá de fora, tá bom? Infelizmente, essa é a grande verdade. Não estou inventando isso, tá? E aí, por conta da galera do day trading, o mundo especulativo e informações erradas começaram a ser passadas de uma maneira abundante na renda variável. E hoje, o que temos é isso, né? É um amadorismo geral aí na abordagem na renda variável. Mas vamos lá, vamos falar de hoje. Vocês sabem muito bem de quem que eu vou falar. Eu dei uma borrada e uma alterada na voz, mas vocês sabem quem é. Eu não vou ficar dando palco, tá? Mas também eu vou deixar os comentários bloqueados porque eu não quero que vocês deem palco para o cara, tá bom? Vamos lá. É isso aqui, ó. É isso aqui. Você já sabe, né? Eu vou ouvir e a gente vai comentar junto aqui. A voz dele está bem fina. Então vamos lá, ó. Ele começa falando da recuperação. Isso aqui é o final de um vídeo onde ele admite o erro. E é a partir daqui que eu quero falar com vocês, tá? A admissão, admissão? Enfim, a aceitação do erro. E no fim do dia, aquela ideia de 100% em Oi, isso é uma insanidade. Será que não deu certo? Vamos lá. Vai ser um vídeo interessante. Recuperação judicial ao qual os credores têm total vantagem. Mandam na empresa, definem o que querem e dane-se o pequeno investidor. Olha, já começa erradíssimo, né? Com certeza, numa recuperação judicial, os credores, eles mandam na empresa. Porque a recupera... Olha, isso aqui, ó. Não sou nem especialista, tá? Mas só você ler um pouquinho. A recuperação judicial, ela já é para blindar a empresa da falência. Ela é um mecanismo para isso. E quem que pede a falência de uma empresa? Os credores, tá? Então, tem até aquelas quatro categorias de credores, cada um tem uma relevância e etc, né? Tanto que, na própria Assembleia Geral de Credores, quem aprova o plano de recuperação judicial é o credor. Então, é óbvio que uma empresa que está à beira da falência, em recuperação judicial, precisando aprovar um plano de recuperação judicial pela segunda vez, é óbvio que são os credores que mandam na empresa. Isso aqui é um pouco... É um absurdo de amadorismo, para ser sincero. Mas vamos lá. Para você que acreditou como eu, para você que vem seguindo no papel como eu, a única coisa que eu posso deixar para vocês de mensagem aqui é o seguinte. Se preparem. Porque o pior está por vir. O pior já veio, né? Isso que é o interessante. É uma pessoa que cria conteúdo pela internet, é uma pessoa que divulga 100% em hoje, e com certeza algumas pessoas compram essa ideia dessa pessoa. E se não compram, às vezes se permitem colocar um percentual um pouco a mais do que o interessante, por conta dessa influência, tá? E é uma pessoa que não tem uma leitura realista do papel, para ser sincero. É uma pessoa que, na verdade, os seus conteúdos se baseiam todos numa ação, que é a Oi, e não consegue ter uma visão objetiva. Começa a criar falsas realidades em cima de uma empresa, tá? O pior já passou, na verdade. O pior... Quando foi o pior da Oi, para ser sincero? Foi quando foi anunciada a segunda recuperação judicial, tá? Mas existe a romantização do sofrimento, né? Existe a vontade de sofrer, parece. Então, o pior da Oi já passou, né? Agora, com a aprovação do plano de recuperação judicial, e uma expectativa gigantesca de ganho da arbitragem, o melhor está por vir. Só que o que é o melhor? Eu já vou até adiantar uma parte do vídeo aqui, provavelmente, né? A empresa já era? Não. É uma nova empresa, sabe? E isso daqui já era esperado há um tempo, né? Que a Oi sairia gigantesca, com fibra, etc. Ninguém esperava isso, para ser sincero. Só sonhadores mesmo. Talvez essa própria pessoa aqui do vídeo, que fazia, que fez, né? Só tem 100% de dinheiro em carteira, né? Até mostrou isso no vídeo esses dias, se não me engano, tá? Então, assim, é muita insanidade você colocar 100% num ativo só, para começar, pior numa empresa de recuperação judicial, tá? Eu entendo a vontade de ganhar dinheiro rapidamente, com um case mágico que vire do dia para a noite ali, você fique milionário, trilionário, ou qualquer milionário aí que você quiser, né? Mas isso é muito difícil, mas só se você jogar na Mega Sena, então, né? Em vez de ficar comprando o Oi, vai jogando na Mega Sena, que você ganha umas quadras ali, às vezes, quem sabe, né? E aí você, de repente, investe esse dinheiro, sei lá. Então, vamos lá. Não crie mais ilusão de que algo poderá acontecer, porque, infelizmente, não vai. Então, mas nunca teve ilusão. Esse é o ponto, né? Quem vende ilusão é quem fica investindo 100% em Oi, por exemplo, tá? Não existe ilusão. O acompanhamento de um case na bolsa de valores, de uma empresa, não cabe ilusão. Foi o que eu justamente falei no começo do vídeo, agora há pouco, na verdade. Eu achava que o mundo da renda variável era mais objetivo e inteligente, e não ilusório. O que temos garantido é todos os credores venderem o papel. A empresa se quer. Temos garantido que todos os credores vão vender o papel. Não sei de onde ele tirou essa garantia, tá? Mas ele tá falando que é garantido. É mais uma das certezas do nosso amigo da ilusão aqui, né? Que a Oi é alta infinita, né? Esse cara aí, né? Que a Oi é tudo de bom, né? Vamos lá. Brigou para que os credores mantivessem os papéis em mão por, no mínimo, um ano. Não tem isso. Imagina, um ano, como se isso fosse mudar alguma coisa na situação da Oi. Você acha que em um ano, obrigando os credores ficarem com o papel em mão, isso mudaria alguma coisa? E você acha, você que tá assistindo o vídeo, tá? E pense, não precisa responder porque os comentários estão bloqueados, tá? Mas pense. Você acha que credores iriam aceitar esse tipo de bloqueio, sendo que eles que estão com a faca e o queijo na mão? É muita inocência pra falar a verdade. Isso daqui é a personificação de quem não sabe, não quer aprender, não quer estudar e cria conteúdo pra internet, infelizmente, e começa, obviamente, a propagar falsas verdades, tá? Então, assim que os credores quiserem a conversão de dívida pra equity, a qualquer momento eles podem vender os papéis e fazer o que eles quiserem. Exatamente. Porque eles são credores. Eles têm esse direito. Eles já têm o dinheiro devido pra eles. E cá entre nós, aqui existe um contraponto, tá bom? Existe injeção de dinheiro novo na empresa, com aprovação do plano de recuperação judicial. Então, é justo especular que certa parte dos credores acredita numa futura Oi mesmo que essa Oi seja apenas a Oi Soluções. Então, cuidado com essas certezas, tá? Tá muito emocionado. E por que que ele tá emocionado? Não é culpa dele, é culpa do que ele fez, né? A emoção de hoje, aqui desse cidadão falando sobre Oi, é culpa dos 100% em Oi. Se ele tivesse 5% em Oi, 10% em Oi, ele não estaria tão tenso com o que aconteceu com a Oi, como nós não estamos. Não existe obrigação de manter esses papéis em custódia por, no mínimo, no mínimo, um ano. A empresa não brigou por isso. E aí, para todos aqueles que lá atrás fingiram tentar conquistar ações para uma cadeira no Conselho, parabéns. Eu sempre bati de frente com vocês e eu tinha total razão. Engraçado, né? A ilusão de grandeza, né? É como se ele, nesse canal aqui que só fala besteira, com todo respeito, mas é a verdade, né? Basta qualquer pessoa assistir com atenção. Tivesse algum tipo de relevância para bater de frente com pessoas que têm capital suficiente para comprar ações a um nível que consiga uma cadeira no Conselho da Oi. E lógico que tudo isso é da cabeça dele, tá, galera? Pessoas que tentaram comprar ações para conquistar cadeiras da Oi. É tudo... Na verdade, eu só ouvi isso nesse canal, tá? É tudo ilusão da cabeça dele aqui. Tudo uma criação, uma fantasia, né? Para vocês verem os efeitos que investir num só ativo faz, né? Vocês queriam, na verdade, descobrir o potencial de força da união dos pequenos investidores para daí vocês entenderem como que vocês poderiam dissipar toda essa manada, né? Você vê? Olha que loucura. É importante que você ouça isso daqui. Na cabeça dele, os grandes players estavam medindo o nível de união dos pequenos investidores para dissipá-los. Olha a loucura. Lembrando que a Oi tem milhões de CPFs. E nem GLFlix, que era o maior influencer de Oi, que tinha os maiores números, chegava a milhões de views, por exemplo. Então, olha a insanidade que chega um criador de conteúdo. Ele cria uma falsa realidade, um falso acontecimento na cabeça. Galera, se isso daqui não ensina algo para vocês, eu não entendo. Isso daqui ensina muito, principalmente para quem é novo de mercado, tá? Criar falsas verdades, falsas realidades não vai fazer o seu papel subir, né? Criar ilusões e teorias da conspiração não vai mudar nada no papel, né? É o mesmo papo lá do short squeeze, né? É o mesmo papo da ideia do grupamento e desdobramento. Isso não muda, né? O mercado todo está caindo hoje. O mercado todo está caindo hoje, né? Por exemplo, Magalu inclusa. Magalu acabou de enunciar grupamento. Vocês acham ou não acham que a galera da Magalu não está falando que grupamento que derrubou a Magalu? Mas não foi. Simplesmente não foi. É o macro que está complicado. Mercado todo caindo no varejo e etc. Mas a vontade de estudar e olhar ao redor não existe. A pessoa olha só para a própria ação e cria falsas verdades. E conduzir da forma que vocês querem, vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. Compraram pessoas... Engraçado, ele fala como se esses grandes players assistissem o canal dele, né? Para vender processo contra Oi. Contrataram pessoas para vender processo contra Oi. Olha que loucura. Sendo que o Instituto Empresa não tem envolvimento nenhum com grandes players, né? Muito maluco. Ele faz acusações malucaças, assim. É muito biruta, galera. E, incrivelmente, esse vídeo dele aqui tem mais ou menos umas 3 mil views. Para você ver como o maluco ganha ibope. E dessas 3 mil views, tem gente dando ouvido para ele. Uma grande parte, por exemplo. Sem questionar. Lembrando, galera. Ele está fazendo um vídeo como se ele estivesse mandando um recado para algum grande player. Nenhum grande player assiste esse cara, por exemplo. Para vender ilusão contra Oi. E aí vocês conseguiram... Vender ilusão. Como assim? Precisa ter vídeo sobre o grupamento novo? É aí que eu não entendo. Se não tem nada para falar, vamos falar o quê? Ele reclama. O quê? Que vídeo você quer do grupamento? Não tem o que falar. A data já está divulgada. O pequeno investidor tem a obrigação de acompanhar a sua empresa. Não são influencers ou criadores de conteúdo que têm que fazer vídeo o tempo inteiro. Não tem o que falar sobre o grupamento. O que tem que falar já foi falado em vídeos, por exemplo, aqui no canal, em vídeos soltos, em fechamento de diário e etc. Então, qual que é a motivação de fazer um vídeo sobre a próxima Assembleia Geral Extraordinária, se não me engano é a AGE, né? Dia 29 agora. Para falar sobre... É dia 29? Acho que é dia 29, né? Sobre esse grupamento. O grupamento tem que ocorrer, mas vamos dar sequência aqui, ó. O amigo que fala que vai ficar milionário com Oi. Se quer estar comprando Oi agora a 68 centavos... Esse eu não sei quem é, né? ...já que contiga de roda é. O preço está excelente. Bom, meus amigos, infelizmente, essa é a realidade que muitos tentam esconder de vocês. O plano foi perfeito. O plano era excelente. A empresa seria a maior viabilizadora de infraestrutura do país. Esse era o primeiro plano. Caiu por terra. A empresa seria a maior empresa de conexão do país. O plano caiu por terra. Infelizmente... É, exatamente. Esse é um dos problemas de investir em uma empresa em recuperação judicial. Altamente lesada pela Anatel, né? E suas regulamentações. E cheia de incertezas, né? Você comprou o risco. Se esse risco tivesse dado certo, entregado uma bolada. O risco não deu certo. Então não reclame agora. Quem colocou 100% em Oi foi você? A gente agora, o que nos resta é só esperar para ver o máximo que a gente consegue conquistar. Na verdade, o que a gente consegue reduzir de prejuízo para que a gente saia fora e siga a nossa vida. Olha que loucura. Aqui é um ponto importante que eu quero comentar com vocês. Caso vocês estejam no vídeo ainda, né? Deixa o like aí, inclusive. Tá? Lembrando, no primeiro comentário fixado aí na descrição, vou deixar uma oportunidade para uma nova exchange cripto. que está dando bônus para quem investe 50 dólares, tá? É 10% de bônus, gratuito praticamente. É só você comprar uma cripto com 50 dólares, tá bom? E aí, obviamente, eu sugeriria um Bitcoin para você não ficar comprando besteira, tá? Está na descrição, se você tiver interesse. Olha, a Oi, ela chegou no fundo do poço duas vezes, teoricamente, que é uma recuperação judicial. Mas uma segunda recuperação judicial é um fundo do poço maior. Mais fundo, vamos dizer assim, maior não faz sentido, né? Mais fundo. E ela acabou de aprovar um plano de recuperação judicial, que é uma conquista, né? Se você tem dúvidas que isso é uma conquista, olhe para outras empresas que obtiveram recuperação judicial, que entraram nesse processo, que tiveram dificuldades de aprovar um plano de recuperação judicial, beleza? Agora, a Oi não ter seguido o caminho que você queria, não significa que ela não vai dar certo. A Oi ainda pode dar certo, sanadas as dívidas. Ela está justamente passando por épocas importantíssimas, que é a concessão para autorização, né? A arbitragem ainda está por vir e pode virar o jogo para a Oi, como uma empresa de dívidas sanadas, né? Vai sobrar a Oi soluções, não vai ser a Oi que você queria, mas é uma nova empresa. E aí vai da própria Oi continuar crescendo e mostrando que é uma nova empresa e você recuperar o seu capital investido. Mas investir numa recuperação judicial é isso, é incerteza. E essa incerteza, ela mói capital. Igual a galera da Gol hoje em dia, ou da Americanas, estão investindo em incertezas, né? Então não culpe a empresa. É muito fácil olhar para a empresa e seus executivos e sair culpando a empresa e seus executivos. Mas você teria feito um plano melhor? A Oi tinha alguma outra saída? Porque a Oi não teve uma vida fácil. Não é querendo defender a empresa, tá? Ela realmente deu algumas vaciladas. Mas a Oi, ela tinha que manter ali serviços deficitários. Tinha que manter ali toda uma expansão em fibra. Tinha que manter uma Oi soluções. Tinha que manter ali um quadro e cada vez enxugando custos. A Oi não teve vida fácil, tá? Então, assim, pense um pouquinho antes de só reclamar. Para muitos investidores que já vêm de longas datas, infelizmente a notícia não é boa, ela é clara, direta e verdadeira. Não tem salva-vidas para todos. Navio já afundou há muito tempo e, na verdade, os grandes poderosos já garantiram seus bots salva-vidas e dane-se o pequeno investidor. Para vocês que nos acompanham muito... E no final ele mete um jargão aqui, todo animado, depois de uma mensagem triste, né? Realmente parece um GL Flips bem escrachado, né? O GL Flips, pelo menos, ele tinha um conteúdo um pouco mais interessante. Apesar de fazer umas teorias da conspiração também. Galera, era isso. Eu queria mostrar esse trechinho do vídeo. Porque o cara só faz vídeo de Oi. Está 100% em Oi. E agora ele desiste da empresa, basicamente. Mas pode apostar que ele continuará fazendo vídeos de Oi. E que se daqui a um tempo, por exemplo, a cotação der uma guinada boa, ele vai acabar fazendo vídeo sobre como ele foi resiliente, como ele prosperou, como ele teve paciência, ele saiu lucrativo, com 100% de Oi. Só muda a foto. É o que eu sempre falo. Depende da foto, né? Hoje ele faz esse discurso, porque ele está 100% em Oi. Ele só fala de Oi, ele não tem o que falar. Então ele faz esse discurso miserável, né? Esse discurso triste, né? De depressão, de desistência. Mas se ele tivesse desistido de verdade, ele teria vendido suas ações. Essa é a real. Daqui a um tempo, se eu ia buscar R$1, R$1, R$50, R$2, por exemplo, por qualquer motivo, de repente por uma arbitragem muito vantajosa para Oi, ele vai mudar o discurso, tá? E tudo bem, né? Nesse caso, até tudo bem, tá? Agora, o que você tem que tomar cuidado são teorias da conspirações, falsas verdades, falsas correlações, teorias da conspirações malucas sobre credores, falta de noção sobre conceitos básicos que ele passa quase em todo vídeo, né? Matemáticas malucas, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal um tempo atrás mostrando como ele não sabe nem o básico da matemática, tá bom? Mas, enfim, só para não ficar dando muito engajamento e briga, deixei borrado, mudei um pouquinho a voz, apesar que dá para você perceber, é o carinha da Oi é Alta Infinita, essas coisas, tá? Mas era só um vídeo para dar uma esclarecida sobre esse discurso final dele aqui, que você vê muita lamentação e muita tentativa de justificativa da parte dele, sendo que tudo é só ilusão da própria cabeça da própria pessoa, né? Enfim, deixa o like. E é isso, um videozinho aí de react só para conversar um pouquinho sobre o ir com vocês. A empresa não acabou, tá? Fica quem quer, sai quem quer. Essa é a maravilha da renda variável. Quem compra, lucra ou perde, só ela mesmo. E quem não compra, deixa de ganhar ou deixa de perder, só ela mesmo. Olha que maravilha. Tchau. Tchau.